E aí, pessoal, tudo bem? Felipe aqui. Você já imaginou escrever um texto de algo que você imaginou e brotar uma imagem desse texto? Então, a gente vai descobrir como fazer isso aqui utilizando inteligência artificial para imagens, inclusive de arquitetura, essas que você está vendo aqui na tela agora, tá bom? Vamos direto para o vídeo. Pessoal, então, aqui são algumas imagens que você pode fazer isso, exercer esse exercício aí de imaginação, tá bom? Então, o primeiro é o Mi Journey, é um site que na sua página não mostra muita coisa, mas é o software que nós vamos usar para apresentar isso para vocês. O segundo é o Jasper Art. Jasper Art é um site que você também consegue criar essas imagens dessa forma aqui. Ele não é tão bom igual o Mi Journey, mas está evoluindo bastante, ele é um software mais novo e está indo muito bem também. E tem esse DAO e ele é um pouquinho mais cru, assim, mais preso, mas é um software também bem interessante que você pode estar utilizando, tá? Então, procura esses softwares aí, mas a gente vai fazer aqui no Mi Journey. O Mi Journey, ele funciona dentro de um site chamado Discord e você consegue, então, colocar as descrições do que você quer. Se a gente olhar aqui, por exemplo, olha que a gente colocou uma Tiny House, então, coloquei a descrição aqui, Tiny House em uma floresta, cores naturais, hiperrealístico 4K, né? God Rays, esse God Rays aqui é como se fosse um raio aqui no cantinho da tela, essa coisa meio bíblica aqui que você vê aqui no cantinho. Isso aqui foi gerado 100% com imaginação aí. Então, God Rays, Post Processing, iluminação de estúdio, Unreal Engine, que é um motor gráfico para a realidade, muito utilizado em videogame, Octane Render e a resolução que a gente quer aqui, tá? Então, foi assim que foi gerada essa imagem. Mas se a gente ver uma imagem que eu gerei aqui agora, eu fiz a mesma imagem com a mesma descrição, ou seja, Tiny House em uma floresta, natural colors, realístico 4K, God Rays, mas eu coloquei o estilo do Van Gogh aqui. E vejam a diferença da qualidade da imagem. Então, o estilo do Van Gogh, uma Tiny House em uma floresta, ele imaginou isso aqui, tá? E como que funciona, então? Então, a gente pode simplesmente colocar o comando Imagine, que é o comando de imaginação, e aqui eu escrevo o que eu quero. Geralmente, eu copio algo que eu já fiz antes, por exemplo, vamos pegar aqui esse aqui, ó. Vou copiar esse aqui. Então, uma construção sustentável, fundo de uma cidade sustentável, aqui piso em madeira, não precisaria, eu poderia até tirar isso aqui. cores naturais, hiperrealístico 4K, e aqui está toda a descrição. Esse aqui é o formato, eu poderia fazer, inclusive, formatos compridos. Vamos pedir para processar isso aqui, tá? Então, ele vai começar a processar, e ele vai gerar quatro opções para a gente, tá? Você pode ver que aqui está tudo nebuloso ainda, e ele vai começar, então, a gerar essa imagem aqui. Enquanto gera, você pode ver algumas imagens que nós fizemos aqui em nosso Instagram. A gente está usando esse software, faz alguns meses, e esses são todos os resultados, esses aqui, a partir daqui, ó, que nós começamos a fazer há seis semanas atrás, foram as primeiras que a gente começou a criar. Logicamente, se você começa a olhar no detalhe, você vê que algumas coisas não funcionam na realidade, mas é muito interessante como exercício mental de imaginação, né? Então, aqui também, algumas imagens bem legais. essa imagem também foi gerada com inteligência artificial. A gente tem essa aqui, mas pós-apocalíptica. Então, dependendo da descrição que você coloca, quanto mais apurada for, melhor fica o resultado, tá? Essa aqui também foi gerada. Essa aqui também, esse vídeo, ó, várias variações na mesma imagem, várias variações do mesmo tema. tudo gerado com inteligência artificial. Tá bom? Aqui gerou agora a nossa imagem, nessa descrição. Você pode ver que ficou uma descrição um pouco vaga, né? Uma construção sustentável, fundo de uma cidade sustentável. Não coloquei muita descrição aqui, mas, ainda assim, saíram umas imagens interessantes. Eu gostei bastante dessa quarta imagem aqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso criar uma versão em resolução completa agora dessa quarta imagem. ele vai começar a processar aqui embaixo, mas eu também posso criar variações. Vamos dizer que eu gostei dessa quarta imagem, mas eu quero ver uma resolução full dela e também vou ver quais são as variações que o software consegue me gerar dessa imagem aqui. Então, ele vai gerar mais quatro imagens parecidas com essa aqui que a gente vê no cantinho. E aqui a gente já consegue ver as variações daquelas quatro imagens, ó. Essa aqui eu não gostei muito, também não gostei de nenhuma delas, só dessa aqui que eu gostei mais. Eu poderia criar uma em resolução completa dessa imagem aqui, tá? Mas eu não vou criar, tá? Vou deixar só como está mesmo. E aqui a gente tem a nossa imagem já em resolução completa daquela descrição que a gente deu, tá? Então, foi assim que ficou a imagem final. Aqui está no finalzinho do processamento, mas já dá para ter uma ideia de como ficou. E eu poderia fazer a mesma coisa, a mesma descrição, pegando agora um outro estilo. Eu poderia criar um novo estilo aqui. Então, vamos dizer que eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar Concept Art. Então, vou criar duas variações para a gente avaliar, tá bom? Concept Art e vou fazer um outro que vai ser o estilo do Van Gogh mais uma vez. Então, aqui nós vamos começar a processar essas duas versões que a gente criou do mesmo tema. Ok? Então, aqui já gerou imagens no sentido Concept Art. A gente pode ver que mudou completamente. mesmo com a mesma descrição, ele entende de forma completamente diferente, mas ainda assim saem mais imagens bem interessantes, como essa aqui. Essa aqui ficou bem legal também. Dentro de uma floresta aqui, bem legal. Essa aqui com alguns detalhes interessantes no edifício. E essa aqui no estilo do Van Gogh. Olha a diferença do estilo. Mesma descrição com estilos diferentes. Então, a gente pode ver o potencial da ferramenta para exercício imaginativo e para imagens rápidas sem que você precise desenhar, sem que você precisa fazer arte completa. Então, quem é artista gráfico é algo aí a se preocupar. Ok, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa ideia de utilizar a inteligência artificial para exercício de imaginação para os seus projetos e ter novas ideias ou poder utilizar até imagens no sentido mais de conceito para apresentar para clientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. É super simples e fácil. Tá bom? Aguardamos você no próximo vídeo. Tchau.